Procuro e não te encontro Não paro nem volto atrás Eu sei, dizem todos que é loucura Eu andar à tua procura Saber que vai indo buscar Procuro e não te encontro Procuro nem sei o quê Só sei que às vezes ficamos frente a frente E ao ver que ali finalmente Procuro e não te encontro 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 Procuro nem sei o quê Procuro e não te encontro 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 Só sei que às vezes ficamos frente a frente E ao ver-me ali, finalmente, a pura e a luta